Pra cuidar de você, é assim Essa música que eu escrevi com 12 anos de idade Foi aquela música que eu contei a história que eu ouvi o Chula Mandei pra ele, ele mostrou pro Marília Ele foi o primeiro artista que gravou a música minha, foi a Marília Vem cá, o que você vai fazer? Vem cantar! Então manda a brasa! Música maestro! Falta o som maestro! Eu comecei a cantar profissionalmente desde os 5 anos de idade Eu fui chamado pra participar de vários programas de calouros Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Salve, salve Hugo Henrique! Aqui é o João Bosco Tô aqui pra te mandar um forte abraço Te parabenizar pelo seu trabalho Dizer que sou fã do seu trabalho Desde quando você era molecote Dessa nova geração aí Você é um dos artistas Que eu tenho uma admiração muito grande Hugo Henrique, a gente tá aqui pra desejar pra você Todo o sucesso do mundo Nesse lançamento desse novo trabalho Esse trabalho ficou topíssimo galera É isso aí Confira você também Agora em outubro lançamento Dessa nova fase do nosso grande amigo Hugo Henrique Super talentoso, sucesso queridão Sucesso, tudo de bom pra você Beijão, Guinho Valeu Aqui pra te desejar e emanar todas as energias Muita saúde pra você Muito sucesso Muitas coisas boas Você tem um caminho incrível pra trilhar Fiquei realmente muito feliz e radiante pela sua vinda Tá bom? Somos irmãos agora de companhia Conte comigo pra tudo Tá bom? E eu vou seguir aqui Vibrando por cada passinho seu Desde quando eu te conheci Lá no Raul G Pra mim um dos maiores fenômenos da música brasileira Já vi poucas pessoas na minha vida com tanto talento E com tão pouca idade Que é o caso dele que começou desde novinho Escreve uma história linda na música Na música sertaneja, na música brasileira E eu tenho certeza que é só o começo E eu tô passando aqui, Manin Pra te desejar todo o sucesso do mundo Nesse novo projeto Nessa nova fase da sua carreira Que Deus te abençoe cada dia mais Hugo Sucesso pra você nesse novo DVD Que Deus te abençoe Toda a sorte do mundo Vai ser sucesso Tô aqui na torcida por você Você é um talento Que Deus te abençoe, lindo Sim Boi, o Brasil é seu Então para Vai beber uma água Voltar pra sua casa O que você quer não tá no fundo da garrafa Vou te dar um conselho Pra esquecer direito Você vai ter que arcar seu coração